vamos embora mano ricardo meu companheiro do mar a primeira vez que estás aqui primeira vez que vai saltar agora já sabes porque o peixinho estão a nadar não é vamos ver porque os passarinhos cantam não é também vou lá e esse welcome to skyda vangola eu quero dizer alguma coisa papá que vai voar agora quer dizer alguma coisa a deus papá vamos saltar com tios e bora lá como é que é as termos pá estás pronto para saltar agora é a primeira vez então bem-vindo a escada vangola vemo-nos em cada livro vemos a senhora Próximo It's your baby goodbye Come on now, it's alright You never know unless you give it a try Oh yeah Yeah, yeah Oh yeah No, no, baby Yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah, baby No Let's see you One day, yeah Baby Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh 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 Bem-vindos! Espetacular! Não podíamos perder mais, não é? Foi magnífico! Foi incrível! Sgarre da Vangola! Um espetáculo! Um espetáculo! Altamente! Família linda!